Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados, então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos recebendo personalidades ligadas aos direitos humanos. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre. Ana Carolina Stobbe, Eduardo Chaves, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Matheus Trevisan e Rafael Zanotti. No apoio para as redes sociais estão Maria Eduarda Brito, Paula Neymar e Vitória Matos. A nossa convidada de hoje é a Charlotte Daffal. Ela veio da França e mora no Brasil desde 2013. Ela é formada em História e se define como cineastra, fotógrafa e autora. Desde que ela veio para o Brasil, começou a trabalhar em diversas mídias independentes, como o Coletivo Catarse, a Agência de Notícias das Favelas e Foto Guerrilha, produzindo vídeos, fotos, textos e reportagens de campo. integrante da Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, responsável pela edição, diagramação e sustento do Boca de Rua. O primeiro longa-metragem de Charlotte, de Olhos Abertos, foi justamente sobre o jornal produzido por moradores de rua. Bom, boa noite Charlotte, é um prazer te receber aqui essa noite. Muito obrigado por ter tirado uma hora do teu dia para ter esse momento aqui com a gente, bater um papo com a gente. Boa noite, que eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, já gostei do primeiro vídeo, achei bem massa. Obrigado. Bom, Charlotte, boa noite. Tu, como o Lucas falou ali, é francesa e se mudou para o Brasil em 2013, mas tu conhece a iniciativa e contribui para o Boca de Rua desde 2008. Eu queria saber como é que tu descobriu aqui em Porto Alegre essa iniciativa e começou a fazer parte. Depois, quando se mudou para cá, de fato. Então, que na verdade me mudei de fato em 2013, mas eu vim pela primeira vez em 2007. Que foi para fazer um intercâmbio, que foi justamente um trabalho social. Que não foi no Boca de Rua, foi no Morro Santana, num projeto. Com crianças e tal. Daí eu passei o ano aqui e não sei como, acabei conhecendo o jornal Boca. Eu acho que, sim, foi um amigo meu que comentou comigo. E daí eu cheguei meio que por aqui, cheguei chegando na reunião do Boca, sem avisar também. E já gostei do grupo e voltei na outra semana e comecei a me envolver. Daí isso durou o tempo de uma intercâmbio, até o final de 2008. Daí depois voltei para a França e, enfim, sempre que eu visitava, que eu vinha durante as férias, sempre que eu podia, eu vinha em Porto Alegre. E daí eu participava das reuniões de novo, até me mudar definitivamente em 2013. E de que forma que a pandemia está afetando o trabalho de vocês aí no Boca de Rua? Porque, ainda mais tu que trabalha com fotografia, a gente já recebeu aqui alguns exemplos da nossa temporada anterior que trabalhavam muito com jornalismo freelancer, por exemplo. Mas como é que é para ti, como fotógrafa também? A pandemia tem atrapalhado muito? Então, a pandemia são duas coisas. Boca de Rua, bom, foi muito atingido pela pandemia, pelas consequências do distanciamento social. O pessoal do Boca não está mais vendendo jornal, não estava mais até a semana passada, agora voltou a vender. Mas mesmo assim, muito pouco e edições antigas, né? Então, a gente montou um sistema de assinaturas online do jornal. Um pouco como fizeram várias mídias, né? E daí tinha uma assinatura social e as pessoas podiam assinar por internet e receber o PDF do jornal, assim, né? E a gente revertia esse dinheiro para os integrantes do grupo. Bom, isso é questão prática, né? Mas eu acho que depois os próprios integrantes do Boca poderiam falar muito melhor sobre isso, mas eu acho que realmente teve consequências muito duras no dia a dia, né? De quem mora na rua, de quem está em situação, enfim, situação de rua, de precariedade social, né? Para mim, no meu trabalho, bom, enquanto fotógrafa, não teve quase nada, né? Eu fiz uma reportagem só, eu acho que... É que, aliás, apareceu nesse vídeo, eu lembrei, do movimento Vidas Negras, né? Que eu fui num lado fotografar, mas fora isso, a câmera ficou guardada, assim, não fiz nada específico. Mas também não... a fotografia não é algo que me... tipo, eu não vivia da fotografia, não estava ganhando dinheiro com a fotografia, então financeiramente não me afetou nesse sentido, assim. Me afetou mais na questão do filme, porque ele literalmente ficou pronta uma semana antes de fechar os cinemas todos do mundo, assim, então não... pronto, então não... Enfim, ficou parado também, eu mandei... Mas todos os festivais foram também adiados, ou então estão acontecendo online, mas é muito diferente, né? Tu pensa... primeiro tu pensa diferente um filme se tu quer lançar em sala de cinema ou na televisão ou numa plataforma, né? Então eu tinha pensado em uma sala de cinema, então já altera um pouco. E isso... bom, depois é uma frustração, né? De não editar aí com o filme pronto e não poder fazer nada com ele, né? E... Você falou agora, Charlotte... Vai. Você falou agora que o Boca está com uma edição virtual por conta da pandemia, e por isso eu gostaria de saber se vocês vão manter as edições virtuais mesmo agora que está voltando à venda física do jornal. Então, a princípio não, a princípio não, porque são... É... Foi uma ideia legal, assim, até que teve um lado positivo, né? Porque realmente, para os integrantes poder sair da reunião já com o dinheiro em mão é uma coisa legal. Mas também a gente entende que a venda do jornal, o Boca a Boca, enfim, a venda presencial, né, de eles poderem conversar com os vendedores e ter essa troca ao vivo, ela faz... Ela dá sentido ao projeto, entendeu? Tipo, a gente perde bastante, assim, porque afinal, nessa questão de mandar o PDF... Isso, quem manda o PDF é a gente, tipo, eu e o pessoal da ONG, ou quem responde os e-mails e tem retorno dos leitores, somos nós também. Então a gente já vai criando um intermediário que não é necessário, né, entre o leitor e os vendedores. Uma das possibilidades seria seguir com a edição online para vender a fora, né? Fora do Estado, por exemplo. Mas, por enquanto, isso não... Enfim, não teve encaminhamento nesse sentido, assim. Então a ideia, se a situação permitir, né, da pandemia, seria voltar já com a edição nova impressa e voltar a venda na rua como era antes. Sobre o processo de produção do jornal, como que é feito, assim, o processo de escolha, do que vai, como que vai ser a capa, além dos critérios, né, jornalísticos, mas pela questão dos moradores mesmo. É tudo feito por eles? Como que é toda essa questão? Sim, na verdade, tem uma questão bem importante no processo, que é a questão do coletivo, né? Tudo é decidido em grupo. Então, quando a gente chega, começa a reunião, a gente se senta em circo, num circo e vai conversando sobre tudo. Primeiro decidindo as pautas, e depois, quando já foi decidido, assim, sobre o que, o jornal ia falar, e tudo isso é o grupo que decide, ou seja, eles, na real, né? A gente da ONG, a gente só anota, né, na verdade, o que eles falam, né? Às vezes a gente opina também, mas a decisão é sempre do grupo. Daí, depois, se divide em pequenos grupos, e cada grupo vai se responsabilizar com uma matéria. Em geral, são três, quatro grandes matérias no jornal, né? E depois, o resto é notícias, coisas mais curtas. A capa, ela é, em geral, tem uma, vem uma proposta da Rosinha e da Cris, que são as duas pessoas da ONG Alice que fazem essa parte da edição e da diagramação. Então, elas chegam na reunião com uma proposta de capa, se o grupo aprovar ou não, né? Mas a matéria de capa, isso já é decidido no grupo. Tipo, o grupo já decide, não, essa matéria é a mais importante. E daí, depois, a diagramação também, o pessoal da ONG faz. E daí, a partir daí, mas realmente o final, o final do processo, que daí é feito por... Bom, que nem no jornal, na verdade, né? Um chefe de redação, o editor do jornal, vai acabar fazendo esses últimos ajustes, né? Das matérias, dos títulos, etc. Então, é isso. Tu falou aqui... E como é que é isso? Desculpa. Pode, Filipe. Pode, Filipe. Tu falou que vocês fazem essa reunião de pauta em conjunto, né? E decidem as pautas e o que vai ser publicado, né? Vocês têm que chegar num consenso? Acontece de dar alguma divergência de opiniões? E daí, como é que vocês fazem com isso? Votação. Acontece, sim. E é votação, mas, em geral... A Rosina, que é quem coordena as reuniões, ela tem esse jeito, assim, muito bom de... O que acontece muito é ter mais de quatro pautas sugeridas. Mas, em geral, ela consegue, assim, juntar, não, mas isso, na real, pode ir com isso, isso, e no final só tem umas quatro, e tá, tá, aprovado, aprovado. Mas, às vezes, quando realmente tem mais, se eles não se conseguiam, assim, tão fácil, daí a gente vota e acaba sendo as mais urgentes, né? Que passam e as outras, ah, vamos deixar essa pauta para a próxima edição, assim. Tem várias pautas, assim, que foram deixadas meses, até que acho que algumas foram feitas depois. Mas, enfim, depois de um processo de votação, bom, também é bastante comum em coletivo. E como é que é o processo para vocês chegarem nesse grande grupo? Como é que vocês fazem? Como é que vocês estabelecem o contato com esses moradores? Como, assim, como é que se fez no início, talvez? Porque, hoje em dia, o projeto já tem 20 anos, né? Então, o grupo já é construído. Na real, não é nem que a gente chegue, que eles chegam na reunião, no espaço. Todo mundo chega junto no espaço, na verdade. O início, o início do jornal, não foi com um grupo de 30 pessoas, foi com um grupo de 4 ou 5, né? Daí eu já não participei, foi em 2000. 2000, eu acho. 2000. E daí, eu acho, enfim, as gurias chegaram na praça, simplesmente, conversar com eles, se a primeira edição demorou mais de 6 meses para sair, né? Que foi a gestação dessa ideia de fazer um jornal, né? Isso, bom, posso falar um pouco porque está no filme, então, sei mais ou menos a história, mas eu não participei desse processo. E, hoje em dia, as reuniões são semanais, sempre no mesmo horário, no mesmo local. Só agora, na pandemia, que a gente teve que mudar de lugar várias vezes, né? Porque a gente tem que se adaptar. Mas, e daí o grupo chega e a gente chega junto. Às vezes, eles chegam antes da gente, às vezes, enfim. A gente se encontra lá e, realmente, uma reunião totalmente horizontal de trabalho. Não é uma coisa de, ah, tem alguns que vão decidir, enfim, né? A gente, hoje em dia, tem uma relação de amizade, na verdade, né? De colega de trabalho, assim. Qual o principal objetivo do jornal Charlotte? Seria auxiliar esses moradores de rua a terem sua própria renda? Ou também fazer com que eles tenham suas demandas escutadas pela sociedade? Olha, eu acho que as duas coisas. Eu só não gostaria de parar para auxiliar. Tipo, eles têm um trabalho, assim, né? Eu acho que essa parte de ser um trabalho é muito importante. Ser uma fonte de renda é. Mas eu acho que, é, as duas coisas são importantes. A questão de ser uma ponte de comunicação, né? Uma ferramenta de comunicação é fundamental. A ideia é isso. São pessoas que não costumam ter voz na mídia tradicional. Então, mas essas pessoas precisam se expressar. E, aliás, elas se expressam muito bem sobre um mundo que elas conhecem, que é o mundo da rua, né? Muito melhor do que qualquer especialista universitário sobre a população da rua, né? Então, eles têm coisas para falar, coisas muito legais para falar. É importante que a sociedade precisa ouvir. Então, a gente acredita que tanto para eles quanto para a sociedade é legal esse vínculo existir, né? E depois, a parte da fonte de renda, realmente, a gente considera que isso é um trabalho. Eles também. E a gente se considera, como eu falei, colega de trabalho, assim, né? Então, quando, antes dessa questão de assinatura, eles não recebiam dinheiro direto, mas eles recebiam jornal para vender e ficavam com toda a renda do jornal. Isso é... E daí é com eles, assim, ninguém vai olhar que, enfim... Tem regras de como vender, né? Mas fora isso, daí depois é com eles. Aliás, Charlotte, eu queria saber contigo. O Boca de Ura pretende dar novos movimentos, ter novos movimentos e projetos para que tenha mais alcance, para que chegue mais no público, embora o Boca a Boca tenha questão mais humanitária. O alcance que o virtual teve foi grande? Vocês pretendem ter novos movimentos? Bom, a Alice, a ONG, tem muitos projetos. Muitos, não, mas tem outros projetos, né? Não trabalha só com moradores de rua, já trabalha com presidiárias, com prostitutas, com outros grupos da sociedade, assim, atualmente com um grupo de senhores de Bagé, aposentadas. Então, e tem vários... O próprio filme, né? Nesse grupo do Boca de Ura, o filme já é outro projeto que é o jornal, né? A gente teve um alcance legal, sim, com as assinaturas, embora, acho que só no Brasil, algumas coisas em Portugal também, eu acho. Então, foi legal, assim, poder falar sobre o jornal e a gente teve um retorno bom também. Eu acho que o mais legal... Assim, daí eu ia falar do filme. O filme dá um alcance maior ainda, né? Porque o filme, ele já tem legenda, assim, outras vínguas, então ele já vai ajudar muito mais a divulgar esse projeto. Eu acho que não tem muita pretensão, assim, mas uma coisa que seria legal seria outros projetos acontecerem parecidos, né? Mas não que a gente precise carregar eles, né? Tipo, a gente quer dar ideias, a gente quer jogar sementes, e as pessoas... Já aconteceu várias vezes, né? De pessoas de outros lugares do mundo entrar em contato com a gente, perguntando, assim, como é que funciona, e pedindo umas dicas. Mas eu acho que... Bom, a Alice trabalha em Porto Alegre, né? Para começar. Então, ela tem outros projetos com outros grupos, mas, em geral, é um limitado ao Rio Grande do Sul. Não tem, por enquanto, outras perspectivas. Você mencionou agora outros projetos da Alice com outros grupos, muitas vezes marginalizados pela sociedade. Mas uma coisa que eu consegui reparar nos outros projetos da Alice é que eles foram mais pontuais, eles tiveram um começo e um fim. Diferente do Boca, que é um projeto contínuo, que sempre está em atualização. Vocês têm ali na Alice alguma ideia de fazer um novo projeto que seja contínuo como o Boca? Por enquanto, não. Não que isso seja excluído, assim, né? Mas é... Por enquanto, não. Mas o Boca, ele é... Ele dura pela essência do projeto, né? Que é um jornal periódico, então, a cada três meses sai uma nova edição e enquanto, enfim, não decidirem de parar, isso vai continuar, assim. Enquanto é verdade que os outros projetos foram, tipo, um livro, né? Ou uma coisa de uma duração realmente específica, né? A maioria deles, pelo menos. Eu acho que... Bom, a Alice é uma ONG pequena, na verdade, né? Somos muito poucos, assim. Então, acho que a gente, por enquanto, não teria abraço, assim, pra começar um outro projeto como o Boca. E mais ainda porque o... Bom, o Boca, hoje em dia, justamente, a gente não quer que ele pare, né? Então, a gente tá furtando realmente as nossas energias, nossa atenção nele, principalmente. Na resposta anterior ali, eu perdi o gancho. Tu falou que é legal tanto pra quem faz, né? Que faz as suas denúncias, né? E também pra sociedade que precisa escutar isso, né? Eu queria saber se vocês conseguem alcançar, como o Eduardo perguntou ali do alcance, né? Se vocês conseguem atingir públicos de diferentes bolhas sociais, né? Se vocês conseguem sair desse... Do pessoal que já sabe dessa realidade, né? Se vocês conseguem atingir pessoas que realmente precisam ser atingidas, né? Pra fazer alguma diferença. Olha, eu acho que sim. Talvez não diretamente, mas, por exemplo, tem muita gente, muitos estudantes de universidade que fizeram trabalho sobre o Boca. Então, de repente, um professor deles, que não teria comprado o jornal, teve acesso, pelo menos, a o que é o projeto, assim, né? Então, eu acho que indiretamente, sim. Eu acho que, bom, o jornal, ele tem essa vantagem que, tipo, tu compra o jornal, leva pra casa e quem tá em tua casa tem chance de, enfim, de encontrar ele, né? De dar uma lida, assim. Agora, tá, também não dá pra ser super otimista, senão eu acho que ler o Boca quem tá minimamente preparado pra isso, assim, né? Eu acho que as pessoas que realmente desprezam os moradores de rua não vão não enxergar perto do jornal, né? Mas, claro, são pequenos passos, né? Daqui a pouco, tu consegue mudar um pouco o olhar de um que vai conversar com o pai, com o namorado, com não sei quem, daí vai alcançando, assim, aos poucos. Isso é muito difícil medir, isso, né? É muito difícil. Mas uma coisa que realmente é impressionante é o alcance do Boca, principalmente na universidade. É realmente muita gente que conhece, que faz projetos. Agora, a mesma coisa, a gente não tá recebendo muita visita no grupo, mas, assim, no ano passado era quase toda semana que chegava um estudante pra tomar proposta de trabalho, de projeto. E falando em outro... Pensando na mesma linha de raciocínio da colega Ana, que ela falou sobre diversos grupos sociais, né? Nesse ano também saiu o projeto Invisíveis, que é Histórias para Contar, que é um projeto audiovisual que apresenta relatos femininos de moradoras de rua, né? E com isso, só pensando no título e nessa pequena explicação, a gente já pensa que essas mulheres sofrem por dois tipos de preconceito, né? Primeiro por serem moradoras de rua e outro por ser o conceito de machismo, né? Que a gente já vê diariamente, infelizmente. Pensando nisso, tem algum projeto que você conhece que é específico pra esse público? Sim, então, vendo agora esse projeto Invisível, eu acho que se o projeto que eu tô pensando, ele foi feito junto com o Boca de Rua, não, é tipo, eles entraram em contato com o Boca de Rua pra fazer. Se eu tenho um projeto... Assim, uma temática que volta sempre essa questão das mulheres na rua. Aliás, às vezes a gente pensa, ah, os estudantes estão sem inspiração, né? Todos chegam com a mesma ideia, assim, que é falar das mulheres na rua, que realmente elas foram muito, muito invisibilizadas e agora que tá, enfim... Não ia falar que tá na moda, né? Se não é uma palavra, mas enfim, agora que tá se falando sobre isso, tem cada vez mais projetos sobre isso, né? E trabalhos. Eu não sei te dizer, não, de outros projetos. Já teve grupos de teatro, como Coração de Rua, que se chamava... Esqueci o nome, mas teve um grupo de... Que fez um projeto de uns anos atrás também. Tipo, do que tá acontecendo atualmente, não sei, na verdade. Ah, se eu lembrar de uma coisa, eu te falo. Nós recebemos uma pergunta do estudante de Direito, Filipe Mailar, responsável pelo projeto Rango na Embalagem, que distribui refeições aos moradores de Rua de Porto Alegre. Vamos rodar aqui. Obrigada, Fabiá. Antes da pergunta propriamente dita, eu gostaria de endereçar dois apontamentos. O primeiro, eu serei agradecendo a pessoa do Eduardo Chaves, antigo amigo e colega, a oportunidade com o convite de estar aqui conversando com vocês e fazendo essa pergunta. O segundo, seria te parabenizar pela produção do documentário acerca do jornal Boca de Rua. Nos últimos sete meses, eu desenvolvi um projeto social chamado Rango na Embalagem, que tem exatamente o mesmo público-alvo, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. Nesse sentido, uma das primeiras coisas que eu notei é que a camada mais alta da sociedade está em volta numa bolha e que ela configura os verdadeiros cegos, que não são as pessoas que têm deficiência visual, são as pessoas que optam por não enxergar. Afinal, convenhamos, é muito mais prático e cômodo fingir que aquelas pessoas não estão naquela situação, que elas são invisíveis, do que enfrentar o problema e fazer alguma coisa a respeito. Eu e o Eduardo, enquanto colegas no Ensino Fundamental e Médio, tivemos um professor de espanhol chamado Ivan, em comum. Ele sempre falava uma frase, mirar mas achar do que se ver. Aproveitando o título do teu documentário, eu te pergunto, como nós podemos abrir os olhos da sociedade para que ela veja esses problemas que acontecem, às vezes na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua que a maioria das pessoas mora? E a partir daí, que atitudes nós podemos tomar para mitigar essas mazelas sociais tão presentes no nosso dia a dia? Muito obrigado. Eu gostei da frase, mirar mas já que... ver... Eu acho que tudo... é tudo na comunicação, sim, eu acho que essa coisa da comunicação é fundamental, eu acho que por isso que o boca de rua passa daí, né? Eu vou repetir o que eu falei, assim, eu acho que tem certas pessoas na sociedade que a gente não vai abrir os olhos delas porque vai ser muito difícil, a gente não vai nem alcançar essas pessoas. E realmente, uma coisa muito... Quando a gente começa a olhar isso, o quanto a sociedade é dividida, o quanto uma pessoa que mora em tal lugar parece que não está convivendo ou morando na mesma cidade que uma outra que está a duas quadras da casa dela, né? Ou às vezes na calçada na frente da casa dela. Então, realmente, eu acho que tem pessoas que simplesmente não enxergam, não querem enxergar. Eu acho, tive o sentimento que com todo o distanciamento social, físico que teve na pandemia, isso piorou, assim, pelo menos foi mais flagrante ainda, né? De o quanto as pessoas não se enxergavam e não compartilhavam a mesma realidade, apesar de estar na mesma cidade, né? Mas, enfim, eu acho que o rumo, a solução é sempre essa, é comunicar, é falar e não ter medo de falar e não ter medo de ser chato quando a gente fala, de insistir, insistir, falar as mesmas coisas sempre. E, bom, vocês que estão em faculdade de jornalismo, acho que vocês sabem melhor do que eu até de comunicação, assim, e sobre, eu acho que é legal também a importância da venda do jornal de mãos em mãos e por eles mesmo, porque acho que quem pode falar, quem deve falar são eles, são, tipo, quem pode falar sobre a situação de morar na rua são os próprios moradores de rua, né? Pessoas que já tiveram essa situação. Eu acho que o Boca, ele tem muito, além do jornal impresso, ele aposta muito nesse diálogo, assim, né? Quando a pessoa compra o jornal, ela já troca uma ideia, ela já muda um pouco a ideia que ela tem de um morador de rua que é um cara que não teria capacidade de escrever ou de pensar, etc. Então, acho que, bom, eu não sei, sei muito prazer amor, mas eu aposto muito no diálogo, assim, no diálogo, sempre não desistir, né? Porque, enfim, porque é muita gente na sociedade, né? Se conseguir mudar a mente de uns 5%, esses 5%, como eu falei, podem falar com mais as famílias, seus amigos, se a gente vai, assim, não tem nem o som do alcance que a gente tem, né? Mas a gente não pode desistir. E, Charlotte, eu vi também, né, que tu escreveu um livro, né, que se chama Como Num Romance, e tu tem marcado no dia 1º de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, que tu vai fazer uma apresentação musical e papo, né, com o grupo Chá e Queixada, pra falar sobre a tua vivência nas comunidades populares no Rio de Janeiro. E daí, isso é bom pra mostrar a visão e o que que tu passou e poder comunicar as tuas vivências e de pessoas que passaram pela tua vida também nesses momentos. O que que tu teria a dizer sobre o evento e o... Bom, o evento, obrigado por lembrar, até que eu não tá na agenda mesmo. São várias coisas. Primeiro, tem a questão do livro, sobre o quanto a pandemia afeta, né, a gente, nos nossos trabalhos. Eu falei do filme, né, o quanto foi uma frustração de lançar um filme sem ter cinema, sem poder lançar de verdade. E inventei também de fazer um livro, publicar um livro na pandemia, que também não tinha livro ali aberto, assim. então o livro tá sendo vendido só no boca a boca, etc. E aí, sim, esse evento pretende ajudar nessa venda, né, que tá indo, tá indo aos poucos e tal, mas é sempre legal, por mais que seja um evento virtual, que não é tão legal, que não é presencial, a gente não pode abraçar as pessoas, etc., né, a gente não pode dialogar direto com as pessoas, escutar as perguntas, realmente. Eu tive esse pensamento também, eu imaginaria que tu iria gostar de que fosse presencial, né, que é uma outra coisa. Ah, com certeza, nem se compara, assim, né, até porque no virtual muita gente não vai nem acessar, né, enquanto presencial, acho que é mais fácil as pessoas chegarem no meio da feira do livro. Mas, enfim, algo, algo para outra coisa em espanhol. Já é um evento que vai ajudar, assim, a venda, né, e sobre o livro, rapidamente, ele é, bom, ele não fala da população de rua, ou outra coisa, aliás, não fala sobre a população da rua, né, ele fala da minha vivência no Rio, eu morei um ano e meio lá, e escrevi crônicas quando eu estava lá, então, ele assume totalmente o meu lugar de fala de quem não é do Rio e que chegou no Rio, assim, né, do que eu percebo da cidade, enfim, são histórias, tem histórias engraçadas, histórias tristes, histórias, pontos de vista sociais, tem o político, tem poemas, tem várias coisas, daí quando eu voltei eu juntei tudo e demorei um pouco para publicar e acabei publicando bem no meio da pandemia mesmo, em agosto. Pessoal, lembrando, então, que esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famex, e a gente está transmitindo ao vivo no Facebook e recebendo perguntas do nosso público, então, podem mandar suas perguntas. A gente recebeu a pergunta da Marta Conte, e eu vou ler para ti agora, Charlotte. Como tu vê a questão dos direitos humanos através desse projeto do Boca de Rua, eu acho que tu falou um pouco sobre isso, mas ela pergunta sobre um outro projeto que é o Amada Massa, ela queria que tu falasse sobre isso. Tá. o direito à comunicação, ele é um direito humano, ele foi reconhecido pela ONU, eu acho, como direito humano, então, isso já, o fato de ter voz na sociedade, de poder se expressar, de ter uma mídia para te comunicar em uma coisa, é um direito humano, então, por isso, o Boca é fundamental. o Amada Massa, eu nunca participei do Amada Massa, eu conheço desde, na real, começou quando eu estava no Rio, mas, enfim, acompanho há bastante tempo igual, e o Amada Massa é um grande projeto, é muito, muito, muito interessante, e tomara que tenha filhos também em outros lugares do mundo, eu acho que o que ele traz também de dignidade para os participantes, para os integrantes, de ter uma profissão, de ser padeiros, de se considerar eles mesmos como padeiros, de aprender essa profissão, e, sobretudo, também o Amada Massa tem em comum com o Boca de Rua toda essa organização coletiva, porque eu também vejo, estou vendo de fora, teria que falar com a organização do Amada Massa também, mas, que tudo é discutido em reunião, debatido, discutido em reunião, debatido, decidido junto, quem decide do rumo do projeto são os próprios integrantes, tem apoiadores também, enfim, essa mistura também de pessoas é muito importante, porque ele já vai criando um primeiro contato entre, sei lá, classes sociais, pessoas que têm em casa, pessoas que não têm, etc., então, eu acho que essa autonomia, tanto financeira quanto política, que traz o Amada Massa é muito importante, eu acho que isso é uma coisa que tem em comum entre esses dois projetos, de apostar num grupo, apostar na autonomia de quem participa desse grupo, enfim, muitas vezes, hoje, por exemplo, a gente dá um exemplo da reunião do Boca de Rua, a gente está ainda nessa decisão de voltar ou não a vender o jornal na rua, a gente tem um dinheiro que é o dinheiro das assinaturas, mas que não alcança o final do ano, então, a gente tem que decidir quanto é que a gente distribui de dinheiro e quanto é que a gente dá de jornal e se a gente volta ou não a vender o jornal, e isso, enfim, fui debatido no grupo, a gente chegou lá na reunião, falou a gente da ONG, a gente chegou sem saber realmente, a mínima ideia do que seria decidido, e a gente apresentou a situação e um fez uma sugestão, o grupo, teve uma contra-proposta, o grupo votou, pá, e foi decidido, e foi até muito simples, foi pouco debate, não teve briga, porque às vezes tem, mas a gente saiu de lá com uma proposta que eu jamais teria imaginado, por exemplo, então, acho que essa autonomia que tem o grupo de propor e decidir é uma coisa fundamental, que é também um direito de dignidade humana, uma coisa que também faz parte de direitos humanos. Inclusive, Charlotte, o Daniel Silva, que é um dos apoiadores do Amada Massa, ele mandou uma pergunta para você, que o Rafael vai passar para ti. Tá. Só um minuto. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Chá. O que eu queria perguntar é que tu pedi, na verdade, que tu falasse um pouco sobre a tua percepção, as novas percepções que tu teve em relação a dois conceitos. Um é o de liberdade, que a gente sabe que as pessoas experimentam uma espécie de liberdade bem diferente do que a sociedade. em geral conhece e a outra é sobre sofrimento. Graças, abraços. Uau! Precisaria de um tempo para pensar sobre isso, na verdade. Sobre liberdade e sofrimento. Tá. Um abraço, Dani. Obrigada pela pergunta para começar. O Dani é uma das pessoas que fundou o Amada Massa, não é só um apoiador, assim. Ele está desde o início. É ele que pediu para ser chamado de apoiador, porque ele disse que é da equipe. Imaginei. Sobre... Bom, vamos... Sobre liberdade. Claro que tem sempre uma primeira ideia que é um pouco de romantizar, romantizar a vida na rua, das pessoas de fora, de achar, não, as pessoas que estão na rua estão livres, levando como quiserem, fazem o que eles quiserem, etc. De não ter compromisso, de trabalho, de orar, de cuidar de uma casa, de tudo isso. Eu acho que não é tão simples assim, na verdade. Eu acho que a questão da liberdade, ela abrange muita, muita coisa, mas, afinal, quem mora na rua, do que eu vejo, primeiro, eles trabalham muito. Eles têm compromisso, sim. Muitas vezes, eles têm que acordar muito cedo, sim. E tem toda a questão da necessidade de material e da segurança, que faz que não, eles não estão totalmente livres de dormir onde eles quiserem, quando eles quiserem, nem um pouco. E nem dormir, dormir é uma coisa que, aliás, é muito complicado, para quem está na rua. Acho que não estou conseguindo responder essa pergunta muito bem, mas eu acho um assunto muito interessante. Eu acho que a gente repensa bastante essa questão da liberdade do olhar que a gente tem sobre essa situação. Daqui a pouco, entre quatro paredes, pode se sentir mais livre, enquanto às vezes quem está na rua, enfim, acho que para eles eles não conseguiriam estar entre quatro paredes, também depende de quem, mas eu acho que é um assunto e tem outra questão também que não que fica difícil de debater, porque precisaria de muito, muito tempo, mas se eu lembro de uma entrevista que eu fiz no filme, que justamente eu comecei a criticar um pouco sobre essa questão da liberdade, de perguntar e aí vocês se acham livres, vocês acham que quem tem muito dinheiro, tem um carro, tem um apartamento e tem mais livre do que vocês, etc. Eram duas pessoas entrevistadas. E sempre que eu perguntava sobre liberdade, elas respondiam sobre droga. Então, meio que criando essa ponte de que, afinal, o consumo da droga, não vou nem falar delas mesmas, mas o consumidor pode limitar também a liberdade da pessoa porque tu fica numa dependência em relação a isso. Então, elas me disseram exatamente isso, tu tá perdendo de ser mandado, mas na verdade tu obedece a teu vício, né? E eu acho interessante isso porque é uma coisa que justamente do meu ponto de vista não é ligada à população de rua. Eu acho que gente viciada em alguma droga tem todas, as classes da cidade, eu diria até praticamente todo mundo, assim. Então, droga no sentido muito amplo também, né? Então, eu acho que enfim, não, isso foi uma coisa que eu lembrei agora, assim. E a questão do sofrimento, é, eu acho que uma postura que eu tento, que eu aprendi bastante no jornal também, que, por exemplo, quem pode falar sobre a vida na rua são eles, nós somos a gente, eu acho que o sofrimento é uma coisa que a gente não tem noção, assim, eu sinto que não vou ter noção nunca, assim, do que é, por exemplo, não poder dormir, sabe? à noite. A gente não, e que é uma coisa geral na vida que eu penso, assim, que eu não vou ter a capacidade de entender realmente ou compreender o sofrimento do outro, seja quem for, né? O máximo que eu posso fazer é escutar e respeitar e deixar, enfim, essa pessoa descrever, mas eu não vou começar a comparar, a falar, não, mas peraí, eu estou sofrendo mais do que tu, eu estou sofrendo mais do que o outro, etc. e que, aliás, o meu próprio sofrimento, eu acho que nunca vai chegar ao que pode ser o sofrimento dessas pessoas, sabe? Enfim, não sei, mas eu acho que a gente começa a entender o quanto a gente é privilegiado, na real, de ter uma casa, de ter uma estrutura, um mínimo de estrutura familiar, de que isso vai muito além do dinheiro que tem no bolso nesse momento, sabe? Eu acho que é uma questão de estrutura, assim, de ter tido acesso a certas coisas ao longo da tua infância, da tua vida, né? E isso faz que, enfim, cria um diferencial, não precisa ser um diferencial, mas um lugar, assim, que tu nunca vai chegar a sofrer tanto quanto pode ser um sofrimento de quem está nessa situação, na rua, né? Tivemos aqui, então, mais uma... Eu acho que tem bastante sobre... Pode ir lá. Tá bom, vou ir, então. Tivemos aqui mais uma participação do público, a Marta Conte perguntou aqui se tu concordas que a metodologia horizontal ajuda a mudar a visão que a sociedade tem sobre a população vulnerável. Eu acho que sim, eu acredito muito nisso, na verdade, porque essa metodologia justamente ela responsabiliza eles, né? Responsabiliza eles, não, ela... Enfim, eles se responsabilizam nessa... Nessas reuniões, né? E, claro, mostra para a sociedade, sim, que eles são capazes de se organizar, isso já é um primeiro passo, né? Eu acho também que o fato de ser um grupo, de ser um grupo hoje em dia de mais de 30 pessoas, também ajuda a questão de, sei lá, alguns talvez serem mais carismáticos que outros, outros mais tímidos, e eu acho que o fato dos que não se sentiriam capazes, talvez, né, de tomar decisões, não teria, sei lá, às vezes tem muita falta de autoestima mesmo, né? Então, eu acho que eles se sentem abraçados pelo grupo. Eu acho que isso é, flui muito, na real, numa estrutura horizontal, porque simplesmente alguns falam mais sobre tal coisa, outros sobre tal outro, tem alguns no jornal, por exemplo, que gostam muito de tirar foto, e não são muito de escrever os textos, participar das matérias, mas se eles dão uma câmera, eles saem e tiram foto. Tem outros que gostam muito de escrever, de falar, de opinar sobre qualquer coisa, e não gostam de tirar foto, sabe? Então, eu acho que numa lógica é assim, mas cada um faz o que sente a vontade de fazer, se sente capaz de fazer, e ainda estimulando os outros, às vezes, né? E eu acho que isso fortalece todo mundo, na verdade, e sim, acaba mudando o ponto de vista das pessoas através do resultado, que é o jornal, né? Que é criado, que é fruto disso, desse processo horizontal. Então, Charlotte, tu comenta bastante sobre essa troca que o morador de rua tem com a população ao vender o jornal físico, então, e sobre o ganho que a sociedade tem ao consumir o conteúdo do Boca de Rua, então, minha pergunta é justamente sobre esse ganho. o que que uma pessoa, uma pessoa que vai ter essa troca, que vai comprar o jornal na rua, que vai trocar uma ideia com o morador de rua, vai ter divisão, de bagagem a mais do que uma pessoa, por exemplo, que consome mídia tradicional e não se atenta tanto para o jornalismo popular? Vai, eu acho que uma das piores coisas que tem, eu acho, na vida é justamente essa visão limitada do mundo, eu acho que ela não serve ninguém, eu acho que tu não está te tornando uma pessoa mais culta, mais realizada na vida, mais feliz, simplesmente fechando teu olhar, eu acho que quanto mais tu tem conexão e diálogo e trocas com pessoas que vêm de um universo totalmente diferente e mais tu cresce, na verdade, mais tu, enfim, tu cresce e tua visão do mundo muda e tu torna alguém uma pessoa mais interessante também, tu acaba mudando toda a tua percepção do mundo, acho que uma maneira de ver o mundo, além de ver uma situação da população de rua. Bom, eu falo que eu sou viajante, então eu acredito muito nisso, muito, muito nisso, nessa, qualquer troca cultural, qualquer, troca de, enfim, diferentes realidades, então eu acho que todo mundo tem a ganhar, sim, sobre isso, e acho que a sociedade como um todo tem a ganhar, porque eu acho que uma sociedade totalmente fechada em pequenos grupos que não querem se enxergar e não querem trocar leva ao fascismo direto, assim, não tem outra saída, eu acho, então eu acho que tanto essas pessoas, esses leitores do jornal, quanto a sociedade como um todo tem a ganhar, e claro, a população de rua também, me parece, então eu acho que a gente tem que apostar nisso sempre, nessa, vamos trocar experiência, vamos tentar entender o outro sempre, vamos tentar enxergar o outro como um ser humano também, que sim, sofre, que sim, tem momentos de felicidade, que sim, é uma pessoa que, enfim, poderia ser tu, né, essa situação. antes, antes, a gente estava falando sobre sofrimento, acabei perdendo o gancho, mas, uma questão ligada também à liberdade, também ao sofrimento, é o acesso a determinados serviços providos pelo governo, né, e muitos moradores de rua não têm sequer documento de identidade, por isso, eu gostaria de saber se os moradores de rua relatam empecilhos, dificuldades no acesso a providenciar esses documentos, ou até mesmo no serviço básico de saúde, por exemplo. Existem vários serviços sociais que, hoje em dia, muitas vezes, são parcerizados, terceirizados, com ONGs, que ajudam eles nesses trâmites, assim, mas uma coisa que se escuta muito, que são entre os relatos que mais me chocam sempre, é quanto eles perdem, né, os documentos, tipo, não é só fazer um documento, documento eles têm, na real, eles poderiam ter, né, só que eles perdem porque, às vezes, eles estão, tipo, com um acampamento, nem você vai no acampamento, mas estão dormindo na praça, eles saem meia hora para pegar uma comida, não sei onde, e voltam e não tem mais nada, porque o DMLU tirou, assim, né, então, quem tira os documentos deles, os pertences deles, é a própria proteitura, na verdade, são os próprios, o próprio Estado que teria que, justamente, auxiliar eles a ter esses documentos, né, então, esse é um relato que a gente escuta muito, assim, escuta muito sobre, enfim, como eles perdem os pertences e, inclusive, os documentos, mas não por causa de roubo entre eles, não por causa, enfim, por causa que a polícia pegou, os serviços da prefeitura pegaram, assim, em algum momento descuido, assim, porque, simplesmente, eles não têm onde guardar, né, a não ser ter sempre isso com eles, mas nem sempre rola de ter com eles, então, isso é muito chocante, muito chocante o quanto o Estado não só não ajuda como não atrapalha, como atrapalha, atrapalha muito, assim, né. Seguindo nessa mesma linha de liberdade, de sofrimento, que a Ana comentou, o IBGE fez um estudo entre 2015 e 2017 que apontou que o Brasil teve 17 mil casos de violência contra moradores de rua, como tu já mesmo disseste, as melhores pessoas para falarem sobre sofrimento são eles mesmos, mas eu queria saber se os moradores que estão em contato com boca de rua, se eles já relataram que ao deitar a cabeça no travesseiro, ou melhor, no chão, eles têm medo de não acordar mais e qual é a relação deles com a vida, eles valorizam a vida? Bah, isso é realmente uma pergunta que eu não poderia responder, assim, sobre essa questão de, ah, eu acho que é outro, são outros valores, né, eu acho que, aí sim, eu acho que vale cada um aí de nós descer agora hoje e conversar com moradores de rua para tentar entender, mas, bom, também tem uma questão de que os moradores de rua são muitas pessoas, né, então cada um talvez tenha também a sua resposta a isso, né, mas, sim, de depoimento de ter medo de morrer, dormir, de ser morto, né, assassinado enquanto dorme, isso já ouvi vários, por exemplo, por isso que eu falo de ter medo mesmo de dormir na praça, ou até medo de um carro passar por cima, enfim, várias coisas, e sobre a questão da vida, eu acho, e isso, tudo que eu posso te falar é que são, tu tá lidando com, lidando, é, com outro sistema de valor, assim, tu tem que entender que o teu, que o nosso, da nossa classe social não vale mais do que o deles, né, na real, é só, são outras maneiras de enxergar a vida, eu sim, imagino que, vivendo na rua com a esperança de vida que tem, com todas as doenças que essa população pega e muitas vezes sobrevive, muitas vezes não, eu acho, imagino que a relação com a própria vida e a morte seja muito diferente na cabeça deles, não, mas, realmente, recomendo conversar mais direto, assim, com cada um de nós com a população de rua. Como o Eduardo mencionou, o dado do IBGE, a gente sabe que aqui no Brasil há poucos dados estatísticos sobre, e o próprio IBGE, ele já apontou que ele não desenvolveu estratégias eficientes para esse público, né? Então, eu gostaria de saber de ti se tu vê alguma forma específica, assim, que a gente pode fazer essa, para te dar esses dados de pelo menos quanto eles são, né? Porque uma dessas questões é justamente porque eles não estão em um único lugar, a gente não sabe exatamente por onde eles estão e quais são as cidades. Então, eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre isso. Bom, eu acho, eu não sou especialista na questão da população de rua também, né? Eu acho que tem o Movimento Nacional da Procuração de Rua, que até já participou dessas pesquisas e eu acho que saberia falar melhor também. Eu acho que um dos conceitos que a gente tem que ter em mente, né? É que estar em situação de rua nem necessariamente é dormir na rua, literalmente, né? Até porque não é uma situação fixa também, tipo, é dormir na rua. Muitos deles dormem em albergue, em hotel, na casa de um parente, não sei onde, tipo, só que daqui a dois dias, dois meses ou um ano, eles vão voltar para a rua, né? Para usar a expressão que eles usam. Então, é por isso também que isso complica muito essa estatística, porque como é que você vai contabilizar isso, né? Uma pessoa que saiu da rua, entre aspas, porque está alugando uma peça na pensão, mas que daqui a pouco, mês que vem, já não vai ter mais esse dinheiro, né? É porque tem auxílios do governo, o governo é especialista para fazer isso, ele dá auxílio para uma pessoa durante quatro meses ou seis meses, depois para o programa e daí muda o governo e já acaba assim. Então, afinal, você não está, tipo, essa pessoa não está saindo da situação social que ela estava, né? Então, eu acho que, é, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, tipo, começar por aí, como é que a gente define a procuração de rua, quem é a procuração de rua, para depois poder aplicar esses critérios, mas, enfim, eu sei que teve vários censos, várias iniciativas feitas pelo IBGE, pela universidade também, e eu acho que o melhor jeito é sempre trabalhar direto com eles, perguntar, no caso, no movimento da procuração de rua, que é uma frente, até mesmo para perguntar como fazer, e trabalhar sempre junto com a procuração de rua, e não chegar de cima e falar, tá, a gente vai contar vocês, porque daí não vai dar muito certo. Bem oportuno, pegando esse gancho, inclusive, mais uma pergunta para o público aqui, do Felipe Maylard, Maylard, Charlotte, tu acredita que um projeto como boca de rua teria algum tipo de vantagem em procurar parceria com o governo para desenvolver alguma política pública para essa população? Com certeza, o boca de rua não, porque é uma mídia, então ele tem que ser independente e ter a independência dele como um mídia e como vocês que vão ser jornalistas, que são jornalistas, vão ter que ser independentes assim no seu trabalho. Inclusive, já rolou várias vezes de outras organizações, governamentais ou não, entrar em contato com a gente e, tipo, não, o boca de rua vai fazer as matérias que ele quer fazer, etc. E o boca de rua é, tipo, outra coisa também que é uma reunião do semanal e que já é muita coisa para ser conversado, discutido e para simplesmente produzir o conteúdo do jornal, né? Agora, como eu falei, tem vários grupos dentro da população de rua que servem para isso. O primeiro deles é o Movimento Nacional da População de Rua, que está aí para ter justamente esse diálogo ou esse embate, depende, com o Estado, né? E eu acho que tem... Bom, e depois dependendo... Aqui no Rio Grande do Sul realmente o movimento é bem organizado, bem forte, acho que dependendo dos Estados teria outras organizações. Eu acho que o Estado tem sim que conversar direto com essas frentes da população de rua, mas eu acho que o Boca de Rua enquanto jornal e enquanto projeto de jornalismo não deveria tomar essa frente. Inclusive, tu falou agora há pouco sobre a situação que nem todas as pessoas que estão na rua são necessariamente moradores de rua, pode ser uma pessoa que está em uma breve situação, um momento da sua vida em que foi para a rua. Baseado nisso, como é que o jornal Boca de Rua tem que fazer para se aproximar de certas pessoas até para produzir conteúdo, como, por exemplo, fotografias, por exemplo, daqui a pouco fala, aparece uma pessoa, uma foto que está na rua naquele momento, mas não seja um morador de rua. Vocês já passaram algum problema relativo a isso? Bom, primeiro, uma coisa assim, assim como uma pessoa pode estar na rua num período curto e não estar em situação de rua, não se considerar em situação de rua, o contrário vale também isso que eu estava falando, que uma pessoa pode sair da rua, mas senão, na real, não deixar de estar em situação de rua, porque ela segue sem trabalho, sem estrutura, enfim, com a população de rua o tempo todo. Então, a questão das, do jornal Boca de Rua, por exemplo, no grupo, o grupo não pergunta quem chegar, chegou, e não tem investigação para saber se a pessoa está na rua ou não, onde ela está dormindo, se ela tem dinheiro, não tem dinheiro, etc. Se alguém chegar no grupo se definindo como integrante do jornal e morador de rua, ele já é, já pode entrar, assim, não tem investigação desse tipo, realmente, a gente não tem como comprovar e nem como saber qual é exatamente a situação de cada um dos integrantes, a não ser o que eles querem falar, eles falam por eles mesmos. E sobre as matérias, as matérias não falam só da rua, elas dão o ponto de vista da rua sobre a sociedade em geral, por mais que tenha temáticas da rua em geral privilegiadas, o jornal, por isso não tem problema em, por exemplo, fotografar alguém que não seria da população de rua se for o foco da matéria, né? E depois são as regras, eu acho, universais do jornalismo, assim, não vai tirar foto de alguém que não queira ser fotografado, não sei, que realmente queira ter uma bronca com a pessoa, assim, mas a princípio, bom, claro, nada de criança, adolescente, mas, no mais, a gente tenta fazer as matérias de uma maneira honesta e investigando minimamente sobre o assunto que a gente está, sobre o qual a gente está falando, né? E, claro, tem que ter esse cuidado maior com uma questão de direto de imagem, né? Mas eu acho que nessa questão de quem está em situação de rua que não está é sempre bom deixar a pessoa se definir, se uma pessoa não estiver numa praça, enfim, morando na rua num momento muito curto, não quiser aparecer na matéria, ela vai por ela mesma sair fora e falar, tá, não quero aparecer aqui porque realmente não é uma coisa muito passageira. Como tu mencionou, é difícil saber se uma pessoa está ou não em situação de rua, mas o que eu gostaria de saber é se aquelas pessoas que estavam em situação de rua, mas que conquistam uma moradia, encontram um lugar para morar e saem dessa situação e que contribuíam com o jornal seguem contribuindo mesmo após saírem da rua? Depende dela, de cada uma. Várias pessoas saíram da rua e pararam no jornal ou até de vez em quando vêm visitar, isso é muito legal também, até porque a gente consegue, enfim, rever, a gente cria laços de amizade, né? E tem pessoas que saem da rua mas que seguem frequentando o jornal e participando e vendendo da mesma forma. Assim como eu falei, tem vários que saem da rua e voltam e que saem de novo e voltam de novo, mas a gente deixa totalmente livre isso. Tem em todos os casos mesmo. Charlotte, voltando um pouco no gancho do Rafael, que ele falou sobre o consumo do jornalismo popular e também da mídia chamada de tradicional, eu queria saber, obviamente, as abordagens do Boca de Rua e de outros jornais são diferentes, distintas, mas acontece frequentemente de, por exemplo, terem duas versões de um mesmo fato publicado no Boca de Rua e publicado, sei lá, uma zero hora, por exemplo? Acontece, muitas vezes é proposital, até, muitas vezes o Boca de Rua faz uma matéria que meio que uma resposta a uma outra, a um outro grande jornal que não merece nem ser citado, e principalmente quando sai uma matéria sobre morador de rua explicando como é que é estar na rua e o que precisa para os moradores de rua entrevistando o mundo inteiro e não dando nenhum lugar de fala a um morador de rua, né? Daí, nesse caso, é quase sistemático, o Boca de Rua responde com a matéria sobre o assunto, né? Em geral, começando assim, olha, já que vocês não perguntaram para nós, a gente vai falar e responde. Depois, o Boca já, agora me veio, por exemplo, a matéria do, quando, acho que foi em 2015, que teve esse processo de botar grades na redenção, né? E daí, isso saiu na imprensa e o Boca fez uma matéria de capa sobre isso, sobre o ponto de vista deles de ter grades na redenção, que, aliás, foi uma matéria muito boa. E, aliás, foram até entrevistados vereadores e pessoas, enfim, de várias áreas e vários setores, né? E foi uma matéria super importante que justamente tratou um tema que estava super na mídia. Então, isso acontece direto, sim, mas eu acho que mais vezes eu, eu, o Boca que escolhe a matéria dele depois de ter saído na imprensa. Eu não tenho em mente exemplos contrários, mas deve ter. Só não tenho, não estou lembrando a dar. Entendi. Tu falou também sobre o momento da pandemia, né? E que agora tem a versão digital e tu falou que é um jornal que sai em 13, 13 meses, né? Eu queria saber um pouco melhor sobre a produção na pandemia, porque a gente sabe que qualquer pessoa que sai na rua procura não ter contato com outras pessoas. Como é que está sendo essa produção dos moradores de rua tendo que entrevistar alguém, por exemplo? Eles estão conseguindo fazer as matérias e publicar nesses três meses? Olha, foi difícil. Está sendo difícil, mas espero que agora fique um pouco melhor, mas produzir o jornal nesses três meses foi bem difícil. Não, entrevista impossível, reportagem praticamente impossível também. O que nos ajudou é que quando começou a pandemia, tipo, realmente o fechamento quase o total da sociedade, porque o mês de abril foi um fechamento muito forte mesmo, a edição do bloco estava muito encaminhada. As matérias, as reportagens já estavam feitas, as fotos também, então realmente faltavam alguns ajustes só. Mesmo assim, a gente demorou bastante, acho que ela saiu só em maio a edição, final de maio, porque aí sim, a gente começou também a reduzir os nossos encontros, em vez de ser semanal, se tornou quinzenal, e a escola Porto Alegre onde a gente se reunia fechou, então a gente teve que começar a se reunir na praça, com toda a pressão também que pode ter de um grupo de 30 pessoas numa praça, por mais que seja um espaço aberto e com distanciamento e máscara, as pessoas passavam, olhavam, enfim, já teve tudo que pode ter de situação, assim, mesmo de vizinhos nos chamando a polícia porque a gente estava embaixo das janelas deles, mas realmente foi muito difícil produzir, essa primeira edição ela saiu então principalmente com as coisas que já estavam prontas e a segunda edição que saiu não teve reportagem praticamente com fotografias ou coisas, então ia um, por exemplo, um pegava uma câmera e ela saía tirar umas fotos de tal coisa, mas foi muito mais justamente sobre essa vivência da pandemia deles, a edição foi bastante focada nisso, então eram mais relatos mesmo deles, que foi feito, a maior parte foi feita durante a reunião e que mais, peraí, deixa eu lembrar da matéria, assim, não, matéria de, por exemplo, da solidariedade sobre as ONGs que distribuíam roupas e comida na rua, então isso foi fácil de chegar lá e tirar foto de distribuição de comida, por exemplo, uma coisa que já estava acontecendo, que mais, eram matérias sobre o que estava e não estava acontecendo, então a gente acabou pegando esse gancho, e claro, depois de julho já começou a abrir um pouco, então foi um pouco mais possível, mas realmente as reuniões do Boca de Rua, foi uma batalha, manter o jornal ativo e vivo foi uma batalha mesmo, a pandemia. infelizmente, infelizmente, a gente já chegou às oito horas, nosso programa está chegando ao fim, foi muito bom, gostaria de agradecer a tua presença, Charlotte, por ter se disponibilizado, ter tido um tempo para bater um papo com a gente, então agora vou deixar esse minuto aí para tu se despedir. Tá, bom, então agradecendo também esse convite, foi realmente super interessante essa conversa, espero ter respondido mais ou menos a quantidade de perguntas, muito boas, aliás. Boa informação a vocês, boa sorte em tudo, nos estudos, sorte não, força e coragem, independência sempre. E o filme ainda não foi lançado, tomara que a gente está ainda procurando distribuidora, mas assim que der, a gente vai publicar nas redes e vão poder assistir nas plataformas aí da internet. Tomara que saia o quanto antes, então. Então, Charlotte, como o Lucas falou, reforçar, agradecer muito a tua presença, agradecer também ao público que nos acompanhou até aqui, e na semana que vem, terça-feira, estaremos às 19 horas com Miriam Leitão. Então, agradeço a todos que nos acompanharam e esse foi o Sem Estúdio. Boa semana a todos. e esse foi o Sem Estúdio. E esse foi o Sem Estúdio. Obrigado.